Na verdade, eu preste muita atenção na minha cidade. Eu vejo, eu comentando quando eu estou passando aqui, as pessoas trabalham comigo, amigos, como brilham os olhos das pessoas, sabendo como é que vem. Porque não fica aquela luz se pence, não é? Isso vai acontecer. Agora o pessoal está vendo que já está quase pronta, eles já ficam com os olhinhos brilhando, já imaginando como é que vai ficar. E, para mim, o mais importante, exatamente, é uma ocupação, um aproveitamento maior do espaço físico interno. Isso, para mim, é o mais marcante. Fora a beleza de design, de arquitetura, que isso aí dispensa comentários. Eu acho um espetáculo. Todas as gerações que tiveram para ter de passar por lá, vibraram, choraram, rasgaram camisa, colocaram fogo em camisa. Então, eu sou fiel àquela tese de que a matéria tem memória e que as coisas muito densas ou não tão densas, elas ficam ali impregnadas do que passou por ali. Principalmente de sentimento. Já vi meu Bahia aprender muitas vezes lá. Tive muita alegria, mas também tive muita tristeza lá, não é? Eu me lembro que, no 16 de abril de 1969, o Bahia empatou pela terceira vez de zero a zero. Eu rasguei bandeira e fiquei quase dez anos sem entrar no estádio. Eu vi o Pelé jogando lá. Eu era moleque, mas a memória ainda fica viva. Sempre a presença dele fica mais marcante do que a própria imagem. Então, é uma época da juventude que se inspira muito na música, para a vida. Eu acho que eu estava muito deslumbrado com aquilo tudo. Eu acho que, para mim, o momento mais marcante foi ver o Gilberto Gil, o Jimmy Cliff, que pareciam uma estrela tão distante de nós, ali junto de um artista aqui da nossa terra, ali, cantando para nós de perto. Isso, para mim, foi um approach, uma aproximação muito especial. Obrigado.